Num raio de 120 quilômetros, três prefeitos assassinados no período de um ano e meio. Na primeira reportagem da série especial, as disputas políticas que ainda são resolvidas abala no interior do Pará. O prefeito de Breu Branco fazia sua pedalada matinal quando foi pego de surpresa. O pistoleiro esperava neste ponto da rodovia. Um tiro matou o Diego Collin, de 34 anos de idade. Este é o matador de aluguel que fuzilou o prefeito. Antônio Genival diz que foi enganado pelo intermediário. Não achou que ia matar alguém importante. Só que ele falou que era o padrãozinho, não falou que era o prefeito. O promotor do caso não acredita. O Diego estava com mais dois amigos em bicicletas caras, estavam bem vestidos. Essas características não são comuns a uma pessoa que rouba bateria de caminhão para trocar por droga. Nossa equipe rodou mais de 3.500 quilômetros pelo estado. Para tentar entender por que a antiga tradição da pistolagem sobrevive e até ganhou novos ares. Um pistoleiro de 22 anos de idade, com página nas redes sociais. Bruno Vernâncio postava fotos exibindo o corpo. As imagens da câmera de segurança mostram Bruno executando um empresário em Itaituba, no oeste do Pará. Segundo a polícia, Bruno sempre agiu assim, de cara limpa. Ele também é o principal suspeito de ter matado o prefeito de Tucuruí, Jones William, em julho deste ano. Ele não falava em ameaça, não falava em discussão, em... Nada assim que viesse a acontecer a fatalidade da forma como aconteceu, né? Três municípios ao longo desta rodovia estadual, a Pará 263. Duzentas mil pessoas em choque por causa da pistolagem com requintes de crueldade, que custou a vida de três prefeitos em Tucuruí, Goianésia do Pará e Breu Branco. O prefeito de Tucuruí foi morto quando visitava uma obra. Quantos tiros ele levou? Cerca de sete tiros. Sete. Aproximadamente cinco atingiram a cabeça do prefeito, um outro atingiu o punho e o sétimo tiro foi na altura da costa. Os atiradores estavam encapuzados ou de cara limpa? Cara limpa, os dois. O retrato falado de um dos atiradores tem semelhança com as fotos de Bruno Venâncio. Na madrugada de 5 de setembro, o pistoleiro tentava embarcar de Belém para São Paulo, quando foi preso pela polícia no aeroporto. Usava documentos falsos e já estava na sala de embarque, prestes a fugir. A polícia não tem dúvidas de que ele matou o prefeito de Tucuruí. A gente percebe o armamento frio, calculista, na própria morte do empresário, a gente vê que após o empresário cair, ainda no chão, ele deu aquele tiro que o pistão de barra normalmente para conferir. É um cara muito perigoso. Penso que meu marido teve a vida perdida, teve a vida tirada porque ele queria trabalhar correto. Tucuruí tem o quinto maior orçamento do Pará, por conta dos royalties que recebe da imensa usina hidrelétrica. Este jornalista disse que alertou o prefeito Jones William de que ele corria risco. Nós nos encontramos no dia do sepultamento do prefeito de Ibreu Branco, né? E eu falei para o prefeito Jones William, o senhor precisa andar com segurança. E ele olhou para mim e falou, Marcelo, foi Goianésia, Breu Branco, está chegando para cá, né? A tese de crime político em Tucuruí ganhou força porque foi isso que aconteceu na vizinha Breu Branco. A cidade se espantou quando a polícia divulgou o nome do mandante. Imagine alguém que frequenta a sua casa, é aliado político, joga cartas junto, participa do churrasco. Pois é, foi um homem assim que encomendou o assassinato do prefeito. Vejam esta foto, o homem que tramou a morte do prefeito de Ibreu Branco, o chegado, ajudou na eleição do prefeito Diego Collin. Espanta a gente que não é um estranho, era gente do dia a dia, foi um dos coordenadores da nossa campanha. O mandante já tinha um contrato para fazer o transporte escolar em Ibreu Branco. 190 mil por mês. Mas queria mais. O mandante, Ricardo Chegado, que está preso, manteve contato com a família do prefeito até a véspera da execução. Meu filho morreu terça-feira. Sábado de manhã, o Ricardo foi lá em casa ainda conversar comigo. O assassinato causou comoção em Breu Branco. A cidade ficou revoltada, quando descobriu que o mandante foi ao velório do homem que ele mandou matar. Fingindo que estava chorando, porque aquilo tudo era fingimento, né? Ele ficou um pouco assim, afastado do caixão e olhava assim, para dentro do caixão. Na delegacia, já sem o capuz, o pistoleiro disse que nada recebeu do mandante. Ricardo Chegado. O crime foi encomendado com o valor certo. A gente não acredita que ele tenha feito isso de forma gratuita ou a receber posteriormente. Na região, acertos, a bala pareciam ser coisa do passado. Até que a matança recomeçou em Goianésia do Pará, em outubro de 2015. O primeiro executado foi um ex-secretário da prefeitura, Eduardo dos Santos. Depois, foi a vez do próprio prefeito, João Gomes, o russo. Aqui em Goianésia do Pará, houve um requinte de crueldade no assassinato do prefeito russo. Ele levou três tiros quando estava nesta casa, durante o velório de um amigo. Seu abílio velava o filho, quando o pistoleiro entrou na casa e executou o prefeito. Marcas de bala ficaram no sofá. Prefeito sentado aqui. Estava sentado aí. E o senhor ali? Sim. E o caixão do meu aqui, e uma coroa dali. Chegou, tirou no homem, caiu aqui, ó. As balas. Pode olhar e tem. Foi, caiu debaixo do caixão. Foi 50 mil a morte do russo. Foi planejado e executado por 50 mil. A polícia descobriu que o mandante foi um vereador da cidade, José Ernesto da Silva Branco. Ele próprio foi executado menos de um mês depois. No cemitério de Goianésia, três túmulos são o lembrete macabro da vida política recente do município. Olha só que história é essa, gente. O vereador que mandou matar o prefeito, segundo a polícia, está aqui enterrado a alguns metros, um do outro. Não deu confusão entre as famílias, não? Até o que se sabe, não. A matança ao longo da rodovia PA-263 levou gente ligada à política da região a erguer os muros de casa e reforçar a segurança. Dois dias depois da prisão do pistoleiro Bruno Venâncio, em Belém, um empresário foi assassinado quando dirigia em Tucuruí. A polícia suspeita que foi queima de arquivo. O empresário seria um dos mandantes da morte do prefeito Jones William. Uma demonstração de que mão de obra para os crimes de pistolagem nunca falta nesta região. E para trás, ficam famílias destruídas. Eu e minha família, nós passamos dias e noites orando e clamando por justiça. Do ano, deito e noite, acordo. Eu não consigo tirar meu filho da cabeça. Meu filho foi executado com um tiro na cabeça.